E aí pessoal, beleza? Queria falar hoje de um equipamento que eu acho que é muito recomendado para quem faz vídeos Que é esse eliminador de bateria Eu comprei para Canon 80D, mas ele cabe em outras versões Ele tem exatamente o formato da bateria E o fio que eu comprei é bastante comprido E ele vai ligado na tomada Por que ter um equipamento desse principalmente para quem faz vídeo? Porque geralmente o vídeo você vai fazer em uma área fechada Com algumas exceções, se você costuma fazer vídeo fora de casa, em outros lugares, em outros ambientes Aí provavelmente você tem que comprar também uma bateria extra Mas se você vai filmar dentro de um estúdio, ou na frente do computador, ou em algum lugar assim Isso aqui ajuda muito Por que? Porque uma bateria de uma máquina Dependendo da máquina e dependendo da bateria Vai te durar uma hora, exagerando duas horas E é muito pouco tempo, muitas vezes para uma sessão de gravação Ou uma sequência de gravações e várias tomadas que você tem que fazer Então ter esse equipamento ajuda muito Eu realmente recomendo, eu já tinha comprado antes para quem era um T6 que eu tinha E agora eu comprei para 80D porque isso aqui é indispensável para mim Porque às vezes eu passo oito horas fazendo gravações E aí se eu tiver que ficar trocando bateria Isso sai muito caro em função do custo de cada bateria Que só vai durar duas horas E outra questão é que eu ganho em produtividade Eu não tenho que ficar trocando bateria, eu ligo isso aqui e deixo correndo direto E vou fazendo as gravações, as tomadas Uma atrás da outra e depois vou direto para a edição Então fica a dica aí, esse equipamento que a substituição de bateria vale muito a pena Eu comprei no Mercado Livre Eu vou deixar o link na descrição desse produto específico que eu comprei Mas obviamente busquem aquele que é indicado para a máquina de vocês Para o equipamento de vocês Então beleza, muito obrigado e até o próximo vídeo